Aê, Matheus, sim! Pai, nós está no céu, santificado sem seu nome Venha a nós, seu rei, venha a vida, tua vontade Imagina a terra como no céu Lembro o passado, a lembrança que me faz pensar De um maloqueiro sofredor que insistiu na luta Olha o pataz, tenho orgulho de onde nós tá A nós, aê! Inveja, nós derruba, queima, no assolta, aposta e grita Comemora a vitória dos cria Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do gueta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só mais te foco nos progresso Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar Ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Ou que insistiu Ou que não desistiu Lembro o passado, a lembrança que me faz pensar De um maluqueiro, um sofredor, que insistiu na luta Olha o pataz, tenho orgulho de onde nós tá A nós, aê! Inveja, nós derruba, queima, no assolta, aposta e grita Comemora a vitória dos cria Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do gueta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só mais te foco nos progresso Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar Ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Ou que insistiu Ou que não desistiu Aí, bateu sim Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olho no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do gueta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só mais te foco nos progresso Fui falar com Deus